Olá meus amigos, Pedro Calixto Oficial, bora pedalar! Galera, acabei de coletar dois almoços ali no restaurante Quintal da Porta, no Campos da Elisa, entregou o almoço aqui na Folha de São Paulo, então entregou outro almoço ali na Avenida Ipiranga, já quero convidar todos vocês a assistir o vídeo até o final, curtir, comentar e compartilhar, caso você clicou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para não perder nenhum vídeo e bora para lá galera, a taxa de entrega galera foi R$ 6,50, a quilometragem contando os dois almoços né, as duas entregas de 1km e meio e bora, vamos entregar esse almoço aqui com o Pedrão, e é isso aí galera, vamos tirar o pé de vela aí, o almoço foi entregue aí na Folha de São Paulo, agora vamos para o segundo, para a segunda entrega né, aqui é uma revendedora de peça, aqui é uma revendedora de peça da GM o Barão de Limeira Solzão em São Paulo isso aqui é um shopping aqui de, para você personalizar moto, acho que é customizar né, customizar moto né, que as motona grande, o cara vem aí, põe as peças cromadas, deixa bem da hora, usando aqui a rua Vitória galera, na rua Vitória galera, tem a bicicletaria Carlos Alberto, muito antiga essa bicicletaria hein, chegando aqui na Avenida São João galera, vou para a esquerda hein, no sentido Avenida Ipiranga né, você vê que ali da Folha da Folha de São Paulo, do jornal Folha de São Paulo para cá, pertinho, aqui galera, vocês tem que ficar atento, tem uns motoristas que entram aqui, sem sinalizar hein, Avenida Avenida São João, do lado direito ali tá, do lado direito a Igreja da Graça, e um carroceiro estacionado aqui ó, carroceiro com a carroça personalizada, monitor TV e DVD ó, e aí galera, do lado direito ali também está o Bar Brama, chegando aqui no cruzamento das avenidas mais famosas aqui de São Paulo, também do Brasil né, Avenida, cruzamento da Avenida São João com Avenida Ipiranga, tem até uma música que fala ainda assim, no encontro dessas duas avenidas, e eu vou pegar aqui o corredor do Busão né galera, o Busão, caso o Busão venha muito acelerado aí, eu subo da calçada, mas dá para ir tranquilo aqui, vou dar uma checada aqui no número né, vou dar uma checada no número aqui, aí lá para frente, lá no comecinho da Ipiranga lá, e é isso aí, vamos girar o pé de velho, aqui galera, a Avenida Ipiranga, ela dá uma volta na Praça da República aqui ó né, dá uma volta, como eu estou de bike né, vou cortar caminho por aqui né galera, aproveitando aqui, quero mandar um abraço aqui para o irmão Cido, sua esposa, a irmã Sandra, com a irmã Safira, e a irmã Aline, lá na Serra de Canabrava, Uauá Bahia, salve, salve, bora pedalar galerinha, é isso aí galera, aqui a Praça da República, aqui do lado direito, para quem não conhece, quem é de Fora São Paulo, aqui é a Praça da República, bora girar o pé de velho, irmão Cido e família, bora pedalar Safira, bora pedalar Aline, Pra esquerda aí tá a rua, 7 de abril, a direita aqui é o Secretaria da Educação, e em frente né, esse prédio bonitão aí é, é difícil de Itália, um show da arquitetura, galera, vou cruzar aqui a Avenida São Luís, Avenida São Luís, que surrou São Luís, agora, tanto passar aqui, tá esqueci né, você que é São Luís, e é isso aí galera, manda um abraço aqui para o meu amigo, Pastor Francisco, irmã Neide, vou pegar o corredor aqui, entre as motos e os carros né, vou até o semáforo lá, e para a direita tá, subindo um pouquinho aqui na calçada né, aquela calçada aqui é larga, para a esquerda aí tá o Edifício Copan, a direita aqui tá a Rua Araújo, a Araújo aí tem uns restaurantes da hora, tem a Casa do Porco né, a Casa do Porco, para quem não sabe, é fora de São Paulo, é, a culinária é toda derivada do porco, e aí a esquerda tá o Edifício Copan, galera, o Edifício Copan é tão grande, que tem um CEP só para ir né, mora muita gente, mandar um abraço para minha filha Mariana, para minha esposa Cida, para todos os inscritos no canal, você que é inscrito no canal, salve salve, obrigado por assistir meus vídeos, pelo like, pelo comentário, galera deixa o like aí, porque tem pouca gente deixando o like né, vamos deixar o like aí, para fortalecer, divulgar meu trabalho, eu gravo aqui, com o maior carinho aqui, para todos vocês, e é do lado esquerdo galera, é do lado esquerdo ali, vou esperar o CEMAR, fechar para os carros, ou não vir em carro, aí dá para me passar né, bora girar o pé de vela galera, deu certo aqui, chegando no local da entrega, galera aqui, o comecinho da Avenida Ipiré, ela começa aqui na Praça Rusa, aqui com a outra Consolação, Deus abençoe todos vocês, muito obrigado pelo like, caso esquecer do like, deixa o like aí galera, e até o próximo vídeo.